Um homem andava vendendo pão nas portas com balai. Quando ele chegou na rua, aí ele conhecia o doidinho. Aí o doido disse, ei, espera aí, eu quero comprar pão. E o homem sabia que ele era doido. O homem correndo na bicicleta com balai de pão, correndo, correndo. E o doido atrás, o doido atrás. Chegou lá na frente, o homem parou a bicicleta. Quando parou, o doido fez tique. Não queria comprar pão, queria só dar o tique. Corte. Parou. Pique, pique. O que é uma pessoa canjica? Uma pessoa canjica? Não tem essa não. Pessoa canjica, nunca vi falar. É uma pessoa com um bom cheio de canjica. Pessoa canjica. Canjica é de milho. Quando o milho é bem verdinho, aí você desbuia ele e espreme os pretinhos dele que saem dele. Aí é desse leite que faz a canjica. Eu acho isso muito incrível. Incrível. Dona Nenê, então o que é ordem A? É uma ruma de A em ordem. Ordem A. É uma ruma de A em ordem. Ordem A. Do maiúsculo para o menúsculo. Ordem A. Passaram informação errada. O que é limpoaspiração? É quando você tá gripado, aí o médico passa remédio, aí limpou a respiração. Por que, Doni? Um gato só cai em pé. Ele não cai. A coisa mais difícil que tem no mundo é um gato cair. Porque tem as quatro patas. Sim, mas você já viu o chumete cair? De joelho. Um gato cair em pé porque ele quer poupar as vidas dele. Se ele cai deitado, vai diminuir na vida, né? Ele disse que gato tem sete vidas, né? Ainda bem que eu não sou gato. A minha irmã perguntou. Ele já lê seu livro? Eu disse, li. E lê-se tu? Zero. Doni Lê, o que é pirangueiro? É um cara que é bem pirangueiro. Faz perguntas que a gente não sabe nem o que é. Isso é coisa de pirangueiro. Isso é comigo, é pirangueiro? É, com certeza. Quantos milésimos de segundo tem em segundo? Ora, eu não sei o que tem. Menino, eu não sou relógio, não. Relógio é quem marca segundo, né? O de leva, o de... É mesmo, é? É mesmo, é? Doni Lê, o que é teleoperador? Esse aí eu sei o que é. Um dia desse ligou pra mim de madrugada. Sem. Sem. É. Viu? Ô, beleza. Irene, vamos renovar o pacote de internet? Aí eu disse, é ou não? Eu nem entendo de internet. Menino, pacote eu uso pra guardar as coisas. Mas, Irene, nos três primeiros meses é grátis. Eu disse, volta lá em outro canto. Não tô precisando de operação, não. Coisa que é teleoperador. C-A-K. D-E-I-D-I-A-A. Cilindró. É o quê? O que é espinha do sal? Espinha do sal. Não tem um que nasce quando come chocolate? Você come muito sal, aí nasce a espinha do sal. Pare de comer sal pra não nascer a espinha do sal. Doni Lê, o que é a Marie? Vem! É as quadrilhas. A da vandu. Mandarim. É mandarim, que é por isso que você não entende. O que é mandarim? Papai disse, Irene, vai comprar o feijão. Aí eu disse, não, mandarim. Mandarim.